Estamos aí a todo vapor nesse início de primavera, dando as boas notícias para o final de semana. Estou percebendo que tem vários eventos ao ar livre, né? Isso! Então, nossa expectativa com a passagem dessa frente fria aqui ontem, né? Ocasionou chuvas até significativas em algumas regionais. Nossa expectativa para o final de sexta-feira seja de temperaturas acima de 30 graus. A gente já está com calor aí batendo na nossa porta. O tempo já volta a ser seco novamente, né? O Alê, que também agora está de férias, um abraço, Alê. Ele diz muito do bota casaco, tira casaco. A gente não vai ter essa condição para o final de semana, não vai fazer frio, né? No entanto, a nossa expectativa é que o final de semana seja de sol entre nuvens, né? Com temperaturas, como eu disse, em torno de 30 graus. E o final de semana fecha com essa condição atmosférica. Era, então, uma frente fria. Não é já a chuva de primavera, não. A temporada de chuva, não. Bem observado, Fernandinho. Obrigado por ressaltar esse ponto. Ainda não é o período chuvoso começando. É apenas o final de primavera, um final de inverno, início de primavera. Transição de estação, né? Ainda não é o final de semana.